Oi gente, hoje eu vou te ensinar a fazer um presente comestível, sabe o que que é? É um quebra-cabeça e a gente gasta só 200 gramas de chocolate, é muito pouco ingrediente para um presente tão lindo e super especial, imagina que as pessoas além de se divertir montando um quebra-cabeça, ela ainda pode depois comer ele inteirinho, é muito gostoso e além de gostoso, muito legal né? E o principal né? Ele é simples, fácil e rápido de fazer, vamos aprender? Aqui nessa vasilha eu tenho 200 gramas de chocolate branco puro, você pode usar a maca que você quiser eu estou usando esse daqui Melkin da Harald, você pode usar cical, garoto, mesclê ou até chocolate importado e esse chocolate aqui eu vou derreter e também vou dar o choque térmico Se você quiser aprender, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link dessas aulas para você acompanhar aí você vai aprender todas as temperagens Para montar o nosso quebra-cabeça, eu vou usar transfer para chocolate Olha só, você pode mandar fazer de qualquer desenho que você quiser e se o desenho for escrito, vai vir assim ó, escrito ao contrário para a hora que a gente fizer o nosso quebra-cabeça, a gente conseguir ler direitinho Aí tem assim, feliz natal, tem assim ó, feliz ano novo e também, olha, felicidades Então você pode usar o ano todo, então agora para o natal ou ano novo Essas folhas aqui de transfer, quem faz é meu irmão O Instagram dele é transferdoafonso Ou então se você quiser entrar no site dele, a loja transferdoafonso Aí você encomenda o que você quiser, redondo ou retangular Aqui eu tenho uma assadeira e você vai pegar a folha do transfer e vai virar desse lado aqui O lado brilhante, como tá aqui, olha, é sempre pra baixo E esse lado opaco é onde a gente vai colocar o chocolate Aí você vai pegar um aro, né? Aqui eu tenho um aro de 20cm, esse aqui tem 20cm, a altura não importa muito Aí você vai colocar aqui sobre o desenho e a gente vai preencher com chocolate O meu chocolate já tá derretido e eu já dei o choque térmico Agora eu já vou colocar sobre o transfer Aí aqui a gente vai colocar um pouco do chocolate Dá uma espalhadinha, uma camada fina Sempre, pra você colocar sobre o transfer, tem que ser chocolate branco Porque aí você enxerga o desenho depois que vira Agora que eu terminei de espalhar A gente vai esperar essa camada perder um pouco o brilho Ou então cristalizar Aí que a gente preenche com mais chocolate Olha, já passaram uns minutinhos e o chocolate já cristalizou Olha, a gente põe o dedo Ó, tá vendo? Ele não tá mole E se puser levinho, o dedo quase nem suja nada Agora eu vou preencher aqui com outro chocolate E aqui em cima você pode colocar o chocolate que você quiser O chocolate pode ser meio amargo, ao leite ou branco Eu vou usar o branco mesmo que eu tenho aqui E aí, olha, a gente coloca esse arrozinho aqui Pra dar uma crocância Aqui eu tô colocando um quarto de xícara de flocos de arroz Aí a gente só mistura E olha que beleza que fica Eu tô usando esse daqui, ó Bloco de arroz da Harald Tem de várias marcas Vende em lojas que vendem chocolate Artigos pra festa Agora eu vou colocar sobre o outro chocolate Agora a gente vai espalhar aqui dentro E a gente vai deixar cristalizar Tudo novamente Pra gente poder cortar Eu vou deixar cristalizar um pouquinho, né Ou até a gente fazer assim, não sujar o dedo E aí a gente já corta com um bisturi ou com uma faquinha Eu já espalhei bem com essa faquinha aqui, olha E agora a gente vai esperar cristalizar novamente, né Ou então perder um pouco o brilho E depois a gente corta no formato do quebra-cabeça Você viu que transfer mais lindo que eu tô usando? Então, é o meu irmão que faz E ele já faz há muitos anos Então você imagina a qualidade que é esse produto Se você quiser assim Transfer pra tudo, né Pra usar no suspiro, no chocolate Fazer o que você quiser Entre em contato com ele No Instagram é Transfer do Afonso Ou então você digita www.lojatransferdoafonso.com.br E aí você escolhe o modelo que você quiser Então, se você já tá gostando aqui da aula Já deixa aquele super joinha aqui pra mim Aproveita também, se você ainda não é inscrito aqui no canal Já se inscreve e também ativa o sininho E se vocês puderem, compartilha essa dica com todo mundo Porque olha gente, presente feito com 200 gramas de chocolate Com essa presença toda É muito difícil de se encontrar E se você puder, compartilha com todo mundo Porque essa dica é especial Olha, aqui ainda não tá bem sequinho Olha, se a gente apertar muito o dedo Ele suja assim Então tá bom pra gente cortar A gente tem que cortar Enquanto o de baixo também ainda aceita corte E a gente vai tentar fazer assim Cortes arredondados Depois que a gente corta uma vez A gente vem aqui e passa de novo Pode ser bisturi ou faquinha Qualquer faquinha de ponta bem fina Você pode fazer isso E aqui, ó Eu já tô no último corte E agora a gente passa assim Olha, o bisturi aqui na lateral Pra já deixar solta E aí eu vou levar pra geladeira Por 20 minutinhos E depois 5 minutos no freezer Além dessa receita que eu tô te ensinando E de muitas outras que tem aqui no canal Se você quiser aprender Muitas outras coisas comigo É só você fazer parte da minha escola online Você quer aprender o melhor ponetone da sua vida? Entre outros cursos como de bolos Brigadeiros gourmet Macarrons Bolos da vovó Docinhos finos Entre muitas outras delícias É só você fazer parte da minha escola online Olha, essa é a melhor época Pra você fazer sua inscrição Porque com tanta gostosura que eu ensino Dá pra você ganhar um bom dinheiro Então, vem fazer parte da minha escola? É só você se inscrever no meu site É isamaramanciocursosonline.com.br Ou então você me manda no WhatsApp É 048-988-3233-80 E pra você que é meu aluno É só me mandar no WhatsApp E tirar todas as dúvidas comigo Eu deixei 20 minutos na geladeira E quando ficou bem gelado Eu pus 5 minutinhos no freezer Agora a gente só tira o ar Porque já tá tudo solto E a gente vira É muito legal, gente Fazer o quebra-cabeça Ó, tudo já soltinho Olha, gente Que perfeito O mais legal, né É agora montar tudo de novo Viu, gente Como que é legal brincar Olha só Que coisa linda Quem não vai gostar, né, gente De se divertir com a família E ainda depois comer essa delícia Muito legal, né Você viu que lindo que ficou Esse quebra-cabeça, gente Que presente mais legal Pra dar pras pessoas Imagine alguém ganhando isso daqui Dentro de uma caixa E olha Quando ela abrir Ela nem vai acreditar que pode comer Porque é muito legal Muito diferente E muito barato pra fazer, né E eu não podia deixar, né Gente, de comer um pedacinho Dessa gostosura, né Porque olha como é divertido Já brinquei montando Agora, olha É só dar uma mordida E se deliciar, né Muito legal Muito gostoso Você tá vendo Você tá vendo, né Que eu tô fazendo assim Com o tema de Natal, né Mas olha, gente Isso daqui é só uma sugestão Porque você pode fazer assim Com foto de noivos, né Pra um casamento Fazer personagens Que as crianças gostam De filmes e desenhos Ou até mesmo O rostinho delas Nesse quebra-cabeça Olha, gente Não tem limites, né Pode ser até logo de empresas Eu sei que essa ideia Vai fazer muito sucesso E você vai agradar todo mundo Faz aí Porque essa ideia É tudo de bom